Aem, 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 aem Pega o drip Seguinte ó, o assunto aqui é importante ok? Como vocês viram no titulo sim, eu vou explicar Porque que eu não estou postando o vídeo E o motivo é exatamente esse que vocês estão vendo aqui neste titulo É tudo culpa do Inemafu Seguinte, o fato de eu não estar postando o vídeo não é basicamente de eu estar com preguiça Ser completamente um vagabundo fora da lei Que não quer gravar um vídeo, sabe? E que fica assistindo série e tal Não, obviamente não é este o motivo, ok? Pior que nem é este o motivo mesmo Basicamente, o motivo de eu não estar postando o vídeo é totalmente culpa do Inê Porque o Inê foi o culpado De eu não, basicamente, não conseguir postar vídeo E eu vou explicar porque é o seguinte, ó Basicamente, vocês sabem que aqui no canal eu basicamente o foco O foco era, aliás, o foco era Roblox postar Shindolife Que era o foco principal, que é o que o canal vai se sustentando é com o Shindolife, tá ligado? Ou era antigamente, né? Hoje em dia eu nem sei mais, porque eu não posto vídeo O canal deve ter um descido lá pra ficar com o Né do Judas Então, basicamente, o meu ganha-pão pra me alimentar a família, alimentar os meus filhos Basicamente, era o Shindolife, era a minha conta do Roblox Eu ia ali gravar um Shindolifezinho, um joguinho diferente do Roblox Porém, Inê Mafu Como, na verdade, na verdade não Não é exatamente Inê Mafu O Inê Games, tá? Ok? É exatamente por isso que eu não esperava Porque basicamente foi o Inê Games que fez tal traição comigo, tá ligado? Ó, vamos lá Se a gente, se eu basicamente entrar aqui e vir aqui no canal Inê Games Ó, vamos lá Tô entrando aqui no canal Inê Games, mano Inê Games aqui Eu vou mostrar pra vocês a prova de que a culpa é dele De eu não estar postando vídeo Porque meu canal é focado no Shindolife, Roblox e tal E eu preciso jogar Roblox Vou te mostrar agora o motivo por não estar gravando vídeo aqui pro meu canal Ó, estamos aqui, ó, no canal do Inê Games, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá canal do Inê Games, deixa eu colocar aqui o fonezão aqui, beleza Ó, vamos aqui procurar o momento que aconteceu a merda Onde o Inê simplesmente falou Ó, aqui, ó Valeu, T-Civ Perdeu a conta do Shindo Olha! Não, não Beleza, se fosse o Inê Mafu Beleza Não esperava menos dele Não esperava menos O Inê Mafu é um... É um... É um... É um ser maligno Agora, o Inê Games O Inê... Ó, ó, Inê Games Nossa, nessa hora que meu coração fez, tipo Eu me senti traído Eu me senti traído com o Inê Games Eu me senti traído, ok? Eu trabalho pro Inê Mafu Trabalho pro Inê Mafu Tem Inê Games como amigo Inê Mafu é Apenas negócios Negócios, trabalho O Inê Games é meu amigo Eu emprestei pro Inê Games gravar na minha conta E ele vinha aqui e simplesmente lança Valeu, T-Civ Perdeu a conta do Shindo Life no Roblox Pegou 60k de view ainda, olha só Vamos ver... Não, eu quero ver isso aqui Deixa eu ver aqui Tem algum comentário aqui, ó Deixa eu ver Não, o comentário aqui é Inê Reaja Fulano Inê Reaja Ciclano Inê Reaja Isso Inê Reaja Isso Hashtag Valeu T-Civ O cara comentou aqui, ó Tá, vamos ver O que o Meliante fala Eu quero ver qual é a audácia Do Meliante que ele vai falar A audácia do ser humano Hoje estamos aqui Numa conta mitológica Exatamente O grande mito É, não tão grande assim quanto Adriel Live Adriel Que está aqui E o que é que eu tenho a ver com isso? Ó, o ADM Ó, é Se bem que Aqui é o domínio do Adriel Lá no canal animal Foi meu domínio É onde eu reino Lá eu sou admin Mas um pouco mitológico Lá eu sou o famoso deus Tá ligado? Aliás, mano E o Breno criou uma parada Que existem três deuses No canal do Enemafo, mano É, é uma brisa É, ó Primeiro, deixa eu fazer um negócio aqui já Ele falou o quê? Um pouco mitológico T-Civ-Pray Cara, essa parada do T-Civ-Pray Toda vez que, é Acho que Porque o meu inique no Minecraft É T-Civ-Pray Agora toda vez que ele vai falar Tipo, em vez de ler T-Civ-Play Ele automaticamente lê T-Civ-Pray É Bom, primeiro, deixa eu fazer um negócio aqui já Mas o que você vai fazer, mano? Qual a merda? Inegames, mano O Inegames fazendo uma coisa dessa Ó, ó, ó Ainda bem que desfocou Ela tá editando Ah, nossa Ele trocou a senha muito rápido, mano Ó, ó, ó Se liga, se liga Um Dois Três Tava trocando a senha Com a mão Nossa, ele só viu a gás Já imaginei que era isso Hiker vai Inegames, não Vou jogar a culpa no cara O quê? O Inegames Mano, o Inegames Que era pra ser um cara bondoso Ajuda os amigos no Roblox Jogando a culpa para o Inemafu O Inegames está corrompido O Inegames está corrompido Não acredito em Inemafu Acho que agora podemos continuar, né? Vamos lá O jogo que o homem mais joga Shindolife Exatamente, amigos Shindolife Hoje veremos tudo Sobre o novo jogo Shindolife Pediu a conta do Deciv Na maior boa vontade É, exato Ele pediu pra mim Fala, presta a conta aí Falei, pô Vou dar Porque isso não é Na minha índole de fazer Então eu pedi a conta dele Na maior boa vontade Mas na verdade Quem me pediu Foi Inemafu Quem me pediu a conta Foi Inemafu Não sei por que o Inegames Traga a conta Ele me deu a conta dele Na maior boa vontade Pra testarmos Tudo do novo Update de Shindolife Bom, galera Cai, estamos nós Se ele falar mal da misquinha Eu juro que eu dou um soco nele Se ele falar mal da misquinha Eu juro que eu dou um soco nele Ele não vai ter essa audácia Muito ansioso por isso Por quê? Porque eu sei que esse homem Ele nunca parou De jogar Shindolife O cara tá um pouquinho enganado aí Tá um pouquinho enganado só É o homem imparável Quem assume esse cargo Deve chorar no banho Toda noite Aliás, ele tira o volume do jogo Oh, shit Here we go Agora sim Caraca, Shindolife Se as musiquinhas É mó legal Como que esse homem Tira o volume dos jogos, cara? Deixa eu ver aqui agora Eu quero Olha Mas quem cai diferente Não é diabo, é? Quem cai não é elemento Nossa, é antigo Game style Esse é antigaço Eu quero ver Caraca, que legal Ele não conhece? Ele não conhece? O que tem aqui de frente Imaginei que teria isso aqui Mil anos de dor Imaginei que teria isso aqui Mil anos... Óbvio que eu teria Nossa, ele não tem o Jubi? Cara, eu não tenho um monte de coisa A falar pra você Eu não tenho um monte de coisa Ele tem as duas... Caraca, ele tem as duas Kurama Mas ele não tem o Jubi Tá, mas ele tem um... Ele tem um ponto Ele tem um coelho Ele tem um coelho Vamos ver Mods Awakening Cara, eu tenho pouquíssimas coisas Tem gente que tem muito mais coisas Isso é meio nítido Eu não tenho muita coisa não Rizer Aruma Boss Drop Tá, ele não tem Ele não tem muita coisa não Ele no começo do vídeo Tem Simplay Tem tudo do jogo Ele depois Ele não tem muita coisa não Eu não tenho muita coisa Ah, bom Ele deve ter os Jutsus da Kaguya Por aqui em algum lugar Eu não sei onde os Jutsus da Kaguya Fica, pelo amor de Deus Como assim Jutsus da Kaguya O que você tá procurando? O que merda que isso fique? Fica em Blue Line, será? É isso O que? Tá, calma aí Vamos por etapa Tem muita coisa que me... Vamos ver Um deles, pelo menos O R que eu equipei Ele parece ser bem diferente Do Jutsu de Água Mas ele tem a mesma azul Ah, tá Ele vai mostrar o Jutsu da Kombucha Por que ele desbloqueia? Sei lá, será que tem um problema? Meu dinheiro Filho da mãe Eu tava juntando money Eu tô com... Eu tô com pouquíssimo dinheiro Pra poder... Quando tem novas game Eu desbloqueia ele Gasta meu dinheiro Sei lá, será que ele tava guardando dinheiro? Sim Sim Eu tava guardando dinheiro Se ele tava guardando dinheiro Eu não sei Mas eu desbloquei Se você tava guardando dinheiro Eu te sigo Acontece Vai mal Hoje vai... Filho da mãe Vai raquete Vai lemar Calma aí Vamos ver Que merda Não, não, não Que corno, mano Caraca, que bonitinho Tá, aqui mas ele tá testando o Kombucha Eu quero ver quando ele for testar da Kaguya pra ver Vamos ver como que é o primeiro Jutsu então Deixa eu ver, ele viu no olho Cara, é alguma coisa no olho Só que eu não consigo enxergar o que que é O que? É alguma coisa no olho Não, é isso aí Ele tá mudando... Ah, pera Ah, ué É isso? Calma aí Não Ah, é que o olho dele tá um Rinnegan por cima É, é skin Não dá pra ver Cara, é alguma coisa no olho Só que eu não consigo enxergar o que que é Não dá pra ver o caso do ID do rosto A própria Kaguya usa contra você Eu falei pra ele sobre a dimensão Quero ver se ele vai usar a dimensão Caraca, sem meme, é sério? Não, para Para, para Ele tá falando o que? É sério? Caraca, sem meme O que ele tá falando? Deve ter alguma outra coisa O que ele tá falando? Não é possível que seria só esse olho Não, não é possível Deve ter alguma outra coisa Ele já testou os golpes? Ele não testou nem os golpes É sério? Caraca, sem meme, é sério? Não, para Para, 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 para Isso aqui deve vir em mais de level Em mais de level mil, velho Não, é level dois mil que tá Ele tá no máximo Cara, eu nem lembro Ter o pai dessa merda ainda, mano Não, não é possível Que seria só uma forma, velho Calma aí, isso aqui é o que? Deixa eu ver Ele confundiu, né? Ele acha que nem uma Confundiu O que ele tá um pouco baixo aí Ah, tá Isso aqui é o bagulho dela Exato Ah, então tem a Genkai dela E a transformação Pra você combar com a Genkai Ah, agora eu entendi Cara, esperto, mano Caraca, agora eu entendi Tá, eu quero ver, cadê ele Vai mostrar a dimensão Olha, sei lá É um bagulho preto Uma zaza Bom, vamos ver aqui O primeiro bagulho Ah, tá Ele vai ter só um golpe agora Ui, vem anúncio Ó, eu tinha falado pra ele Que tinha parado de dimensão Eu quero ir pra uma área Onde eu possa Trocar dimensão, velho Será que eu consigo trocar dimensão? Vamos ver Bom, teoricamente sim Ele não vai saber Não apareceu nada ali É, teoricamente Ele não tá conseguindo Ele não tá conseguindo Eu também não tentava Eu também não conseguia É, eu acho que era pra Trocar dimensão Na outra lá Ele não apareceu nada Ele só falou Ah, não vou trocar Ah, agora ele trocou Caraca, lava dimensão Será que o ataque muda? Ah, os ataques ficam de lava Nossa, isso eu acho Muito foda, mano É tipo numa área É como se fosse o bagulho do gol Isso eu acho muito legal Tá, agora eu quero ver O que ele vai falar No final do vídeo Será que ele fala Com uma merda Minha conta Vamos ver Pra vocês que não sabem Ele não tá mais gravando Eu deixo no live Por causa das suas palavras Sabe, tipo Que já não é mais bagulho Naruto Ele bruxou Vocês são loucos Meu Deus O que ele vai falar Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui Se tiver gostado Deixa aquele gostezão Comenta uma coisa Se não os comentários E, bom Tem muita coisa pra gente ver aqui ainda, hein Acho que eu vou dar um rolê por enquanto, galera Tô afim de dar um rolê por aí Caralho, mete uma moto, mano Mas, basicamente Eu não tô postando vídeo Porque simplesmente Nemafu pegou minha conta Ele trocou a senha E eu não consigo acessar Corno Lazarento Enfim Culpem ele, tá Culpem ele Aliás Vai ter vídeo hoje Às 15 horas Ou 2 e 4 Não sei Vai ter vídeo hoje Até mais